Revendedor Pé-Quente Guincaeiras, São Paulo, do Viva Sorte. Se Valdo Dias Freire, clique no link abaixo para entrar no site Portal do Revendedor, do Viva Sorte, ou chama no zap 11966392059 Ou escaneie o código, QR Code da imagem, dia 8 de agosto, às 21 horas tem mais um grande sorteio, de uma caminhonete RAM 2500 Compre aqui no portal do revendedor Viva Sorte, seu título por apenas 19 centavos, quanto mais você comprar, mais chance você tem de ganhar Uma caminhonete RAM 2500, por apenas 19 centavos, pense você ganhando uma RAM 2500 por um preço de uma chiclete, acredite Na sorte que ela vem, pois você sabe que, só ganha quem compra Vou mandar um abraço especial para um cara que tá mudando a vida de muitos brasileiros Alô Renato Ambrósio, recebo meu forte abraço musical, Chora Tecla Agora eu estourei, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, compre você também Você pode ganhar, não fique fora dessa, você não pode vacilar Todo domingo eu ganhei, todo domingo eu ganhei Todo domingo tem, em nosso Ambrósio, lá na Bangui Em qualquer domingo desses, sua vida vai mudar Agora eu estou cansado, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei Agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei Com o dinheiro de um chiclete Com o dinheiro de um chiclete minha vida melhorou Valeu Renato Ambrósio, tamo junto sim senhor Agora eu estou cansado, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, compre você também Agora eu estou cansado, domingo eu ganhei Agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, já comprei minha High Look, já tá toda equipada Tô descendo pra Baixada pra encontrar com a mulherada E com o dinheiro de um chiclete minha vida melhorou Valeu Renato Ambrósio, tamo junto sim senhor Agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, acha que eu quero Agora eu estou cansado, domingo eu ganhei No Viva Sorte, acha que claro E com o dinheiro de um chiclete meu E com o dinheiro de um chiclete 내가 Valeu Renatão, que Deus te dê muita saúde meu irmão Tamo junto